Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Vestical Treinamentos. Aqui é o professor Murilo. Hoje eu gostaria de bater um papo com você a respeito de currículo. Normalmente, as pessoas que estão em busca de um emprego, a primeira coisa que ela tem que se atentar é um currículo. Normalmente, as pessoas erram na hora de fazer um currículo. Os erros mais comuns são aqueles que são notáveis de uma forma muito clara para quem está contratando. Todas as vezes que eu for fazer um currículo, eu tenho que observar e com a mentalidade de quem está lendo. E não eu que já conheço de mim, fazendo ali algumas informações. Não, eu tenho que entender que a pessoa que irá ler tem que ver a minha pessoa naquele papel. Porque, o que é o currículo, na verdade? Nada mais, nada menos do que um cartão postal sobre a minha pessoa. Então, eu tenho que dar mais informações possíveis dentro de um limite, porque o máximo de informação não vai ser mais um currículo, vai ser uma carta. Não é verdade? Então, eu tenho que entender que o currículo é algo muito importante que vai fazer toda a diferença para que eu entre no mercado de trabalho. Eu quero te dar algumas dicas. Uma delas é quando a gente coloca o objetivo. Normalmente, as pessoas escrevem algumas frases bonitas ali no objetivo. Não. Seja objetivo. Se você está procurando vaga de pedreiro, escreva objetivo. Pedreiro. Se eu estou procurando vaga de porteiro, eu escrevo ali. Porteiro. Ok? Se eu estou procurando vaga de vendedor, objetivo. Vendas. Então, que eu seja bem objetivo. Quando a pessoa que está ali fazendo o recrutamento bater o olho, vai ver que aquela pessoa é candidato daquela vaga. Imagina você uma empresa muito grande que tem várias vagas disponíveis e ele começa a separar as vagas que estão disponíveis. Tem vaga para operador de empilhadeira, tem vaga para segurança, tem vaga para porteiro, tem vaga para vendedor. Então, ele tem que ir ali nas observações ali do objetivo e saber o que aquelas pessoas estão querendo. Então, ele começa a separar uma por uma, uma por uma. Vai fazendo aquele tanto de currículo e depois ele vai avaliar uma por uma. Então, se você coloca aquelas frases bonitas lá no objetivo, vou falar um negócio para você. A chance daquele currículo seu ser descartado é muito grande. Então, toma muito cuidado quando você for fazer um currículo. Coloque ali bem objetivo aquilo que você quer trabalhar. Tá bom? Aqui é uma só das dicas que eu quero passar para você. Desde já, muito obrigado. Dê ali o nosso like, o nosso joinha. Compartilhe esse vídeo e inscreva aí no nosso canal. Vai ser muito bom, não só para você, mas para todas as outras pessoas que puderem também ter alcance dessas informações. Desde já, muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida. Não só hoje, mas sempre. Tá bom? Forte abraço!